Porque hoje o sistema de marcação do Flamengo era uma peneira, uma peneira, você entra por qualquer lugar, você entra, se aproxima da área, chega com muita facilidade. Peneira do Pereira, desajustado. Era só o Santos botar a mão na bola, parecia que era aleijado, parecia que o Santos era aleijado, ele não tinha mão, ele não podia botar a mão na bola. Goleiro dentro da área tem que botar a mão na bola. Talvez ele tenha achado que seria marcado o gol. Tá bom, mas ele não tem que achar nada, ele não tem que achar nada, ele tem que pegar a bola e outra, no primeiro gol foi outro braço curto dele também, parecia crocodilo. É, rapaziada, e bracinho curto do Santos, hein, e peneira da defesa do Flamengo, eu vou te contar um negócio, hein. Rapaziada, tô triste, tô chateado, derrota do Flamengo, infelizmente, pra equipe do Palmeiras, é sempre muito ruim perder pro Palmeiras, mas enfim, né. Vamos ver aí os debates, vamos ver o que eles têm a acrescentar pra mudar esse time do Flamengo pra temporada, dá aquela moral apesar de tudo, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, eu tô tão puto quanto vocês, se vocês já viram o vídeo lá no canal, o Megão Melhor, eu descasquei todo mundo, eu não quero saber, ah, é início de trabalho, eu não quero saber, o Palmeiras também tá no início do ano, não é início de trabalho, mas tá no início do ano, eu quero ver o time jogando bem, essa defesa é uma peneira, quatro gols, e o Real? E a Semi do Mundial? Tem tempo pra corrigir isso? Essa galera vai querer correr pra marcar no Mundial de Clube? Porque hoje não quiseram, hoje não quiseram. Tô tão revoltado quanto vocês, vamos assistir esse debate aí da SPN e depois tem a Jovem Pan Esportes com pilhado detonando o geral, Santos, jogador do todo mundo, todo mundo, vamos ver o debate aí pra ver se a gente consegue pelo menos achar alguma solução pra esse time do Flamengo. Sábado pra lá de especial, teve Supercopa e o torcedor do Palmeiras tá feliz da vida, 4x3, hein? É aquela decisão com muitos gols, com os craques brilhando, Rafael Veiga brilhando de um lado, Gabigol brilhando do outro, com intensidade, apesar do começo da temporada, temporada, início de temporada que também trouxe ali alguns problemas pras duas equipes, né? Mas, claro, tem a rivalidade em campo, tensão, treta, teve de tudo um pouco nessa decisão e a gente vai falar muito sobre ela a partir de agora aqui nesse Linha de Passe, com a sua participação e, claro, as participações aqui do Paulo Calçade, do Pedro Ivo Almeida, do Vitor Birner e do Renato Rodrigues. Estreando no Linha de Passe, seja bem-vindo, Renatinho. E estreando só com gente... Seja bom. Boa, só aqui, todo mundo aqui me dá muita força, sempre me deu, então é um prazer estar aqui. Em dia grande, estreando na forma da decisão, na Supercopa, tá bom, não tá? Tá bom, tá ruim não, dá pra reclamar não, vambora. Ele também gosta muito de você, querido, seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe, viu? Que bom demais, bom demais. Vamos começar, Pedro Ivo Almeida, vamos direto e reto, meu amigo. Vitória do Palmeiras 4x3, num jogo que teve virada, empata, põe de novo à frente do placar, empata e vai de novo à frente do placar. Nossa, quantos minutos já cresce? Dez minutos já cresce, mas ainda no segundo tempo. Emoção não faltou, foi gostoso de assistir. Foi bom, não faltou emoção, tudo bem, um abraço a você. Abração especial pro Renatinho, Calçade, Vitor, fã de esporte com a gente. Não faltou emoção, não faltou bola, não faltou gol, faltou talvez encaixa aqui, encaixa ali. Começo de temporada, né? Ajustado melhor, mas isso a gente vai debater durante o programa. A gente passou a semana inteira querendo entender o que poderia prevalecer, né? Se seria o talento individual do Flamengo, um projeto de muito tempo do Palmeiras. Venceu um projeto de muito tempo do Palmeiras, a gente comentava na redação, venceu pra mim também um time mentalmente muito preparado. O Zé Rafael, que não vinha mal, falha e falha feia. A gente pode debater depois se foi falta ou não, mas ele acaba falhando. Toma a decisão errada, não recua a bola, carrega a bola demais, faz o pênalti. E volta pro jogo muito rápido. O Palmeiras toma um gol de empate no início do segundo tempo. O Flamengo poderia vir naquela avalanche. O Palmeiras volta pro jogo muito rápido. Um time mentalmente muito forte. E um time que sabia o que queria desde o início. Trava o jogo do Flamengo, deixa o Flamengo desconfortável. O Flamengo não consegue jogar. Encaixa, tira o Gerson do jogo, tira o Everton Ribeiro do jogo. Dificulta pra Pedro, pra Gabriel. Então prevalece esse plano coletivo de muito tempo do Palmeiras. E o Vitor começando que vai precisar entender algumas coisas com jogo grande. Que o primeiro jogo grande da temporada começou a sinalizar pra ele. Então acho que ficou a resposta pra pergunta da semana, né? O talento individual do Flamengo apareceu sim. Talvez tenha demorado aparecer no segundo tempo. Mas ele apareceu. Mas um plano coletivo desde o início, muito forte. Um time mentalmente muito preparado. Venceu hoje, foi o Palmeiras. É, e a gente vai falar bastante dos personagens aí desse jogo também. Um deles, Gabriel Menino, arrebentou. Paulo Calçadinho, numa semana um pouco tensa ali no Palmeiras. Já no começo da temporada. A torcida pedindo reforços, né? Gritando lá contra a Leila e tal, etc. Diretoria. Tá dado uma resposta ali pelo treinador, né? Que hoje colocou o Gabriel Menino na função e o Menino brilhou, né? Tudo bem? Olá, William, companheiros. Renatão, bem-vindo aqui. Na linha de passe. Pra temporada, o jogo é emocionante. Entre dois grandes, os dois maiores rivais do futebol brasileiro. As maiores receitas. Então é natural que seja um jogo bacana, quente. Um a um, dois a dois, três a três, quatro a três. Agora, pra temporada, hoje você olha pro resultado do torcedor do Palmeiras super feliz, o do Flamengo chateado. Mas o Abel tem ainda muito o que corrigir nesse time. Só que ele, ao conversar com o seu time, ele lembrará de ações que já foram feitas dentro de campo. Um futebol que o Palmeiras já jogou principalmente sem a bola e que precisa retomar. O Vitor Pereira terá que fazer o mesmo com o Flamengo. Porém, ele vai falar de algo que o Flamengo nunca fez. E eu não sei se com essa escalação vai conseguir fazer. Ao longo do linha, nessa semana, a gente falou o seguinte. Que era um Flamengo preparado pro Mundial e que eu acreditava num outro Flamengo pro restante da temporada. E o Flamengo de hoje, no maior teste, porque não é aquele... No maior teste pros dois. No maior teste pros dois. O Flamengo, sem a bola, ele deixa um espaço pro adversário jogar. Que eu não sei se o Vitor Pereira vai conseguir, com o Gerson, o Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro, conseguir convencê-los de jogar sem a bola e fazer o que o time precisa. Mundial aí. Então é emocionante, o jogo é legal. Isso não diminui a vitória do Palmeiras, nem aumenta. Mas tem dois fatores. Um é a gente analisar em si o jogo, que legal que foi. Finalmente começou a temporada do futebol brasileiro. Temos que aplaudir. O outro é analisar friamente essas duas equipes que vão competir por tudo. O que elas podem fazer e precisam fazer pra melhorar. E a gente vai falar mais aqui no William. Vamos trocar bastante sobre isso. Vitor Birner, tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Você tava empolgado com o jogo lá na redação. Tava, né? Bom estar aqui mais uma vez. Boa noite a você, ao Pedro. Renatão, bem-vindo. Obrigado. Primeiro linha de muitos. Se Deus quiser. Só chamar. Calçade, aos fãs e as fãs do esporte, também boa noite. Eu acho que assim, esse jogo... Se o futebol é uma fábrica de emoções, esse foi um jogo que entregou o que a gente espera do futebol. Quem assistiu ficou grudado vendo a partida. Quem tava no estádio ficou maluco. As torcidas foram totalmente envolvidas. Uma, nesse momento, está muito irritada. A outra está muito feliz. Tem a questão da rivalidade. E é isso que vale. Quando a gente pensa na temporada, os times têm muito a caminhar. O Flamengo bem mais. O professor Calçade disse, só pra separar rapidamente uma equipe da outra, é exatamente o que eu penso. E quem sabe, desde o ano passado com o Dorival, tenho dito, acho difícil o encaixe. Com o trio de frente, com o Gerson, um quarteto que joga mais... Não sei quem marca pelos lados, porque hoje o sistema de marcação do Flamengo era uma peneira. Uma peneira. Entra por qualquer lugar, você entra, se aproxima da área, chega com muita facilidade. Peneira do Pereira. Desajustado. E do outro lado, o Palmeiras que precisa muito de um substituto pro Danilo. O Gabriel Menino não é substituto, mas talvez, em temporada vai dizer, se sim ou se não, hoje, o Menino tenha se reencontrado com aquilo que fez dele um jogador promissor. E que talvez seja uma, não solução, mas alguma coisa muito útil pro Abel conseguir jogar na temporada. O primeiro gol que ele marca, o primeiro gol dele, é um golaço. É um gol que dá moral. É um gol que pode fazer os jogadores reencontrar com o seu melhor futebol. E a gente vai discutir tudo isso no Linha de Passos. O quarto gol do Palmeiras é, no mínimo, contestável. Eu teria anulado, mas é um lance de visão mesmo. Você acha que o Mike atrapalhou? Acho. Acho que o Santos tem dificuldade de passar. Mas é muito interpretativo. Foi um absurdo. Não, não foi. Eu, eu, eu teria marcado o impedimento, mas não teve nenhum absurdo. E um jogo desse que eu tô falando, tem que falar que foi maravilhoso, foi legal. Quero jogos assim o tempo inteiro, mas sinceramente não acredito. E outra, eu teria marcado também o impedimento, mas não é desculpa. Era só o Santos botar a mão na bola, parecia que era aleijado. Parecia que o Santos era aleijado, ele não tinha mão. Ele não podia botar a mão na bola. Goleiro dentro da área tem que botar a mão na bola. Talvez ele tenha achado que seria marcado o gol. Ah, tá bom, mas ele não tem que achar nada. Ele não tem que achar nada. Ele tem que pegar a bola e outra. No primeiro gol foi outro braço curto dele também. Parecia crocodilo. Que ele pula na bola com o bracinho curto, o Santos. Então já tem que começar a questionar. Agora, a gente tá voltando, né, já já pra rádio Jovem Pan também. Em 15 segundos a gente tá voltando pra rádio. E teve uma polêmica que eu concordo um pouco com o Flávio Prado. Não dá também pra ficar colocando culpa em juiz num jogo como foi o jogo de hoje. Mas a gente vai falar sobre o lance. A gente tá voltando agora pra rádio. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, pra falar dessa polêmica que a torcida do Flamengo tá reclamando no quarto gol. Que o Mike teria participado do lance e atrapalhado o goleiro Santos. Eu vou ser sincero. Eu prefiro falar sobre a falha patética do Santos. Pode ter o Mike, pode ter minha mãe, pode ter quem quiser ali na linha do gol. Ele tira a mão da bola. Ele tira a mão da bola. Essa é a imagem, ó. Tá o Mike ali, essa é a reclamação. Agora, a bola vai no meio do gol, a bola vai fraca. O Santos estica o braço e ele tira. Se você por ver a imagem, é ridículo. O lance é ridículo. Um goleiro profissional não pode levar um gol desse. E pra mim, ele também já tinha encolhido o bracinho no primeiro gol. Agora, eu prefiro não questionar o árbitro nesse lance, porque pra mim foi um jogaço. E eu não acho que foi decisivo. Pra mim, decisiva foi a falta de segurança e de atitude do Santos. Agora, e vocês? É pra reclamação? É pra gerar tanta polêmica assim ou não? Ó, primeiro não dá pra desmerecer a vitória do Palmeiras. Já diz qualquer coisa aqui em volta do jogo. É secundário. O jogo desse esporte ficou secundário. Mas eu teria marcado, porque o Santos, ele acaba trombando, meio que trombando com o Mike. E o Mike tá bem... Inibiação. Exato. Mas não inibe, ele estica o braço e tira. Não é o Mike que faz ele marcar. Tem um outro ângulo que mostra. Ele aqui, ó. É, ele estica e tira. Não é o Mike. É interpretativo. Eu teria marcado, porque ele tá realmente numa posição e a bola passa depois do Mike. Porque, portanto, há um empecilho pra jogada natural dele. Daria pra defender? Talvez desse. Mas ali é um empecilho natural pra jogada. Por isso que eu marcaria. Mas acho também que não foi isso que o Palmeiras mereceu ganhar. Pra mim, é o chamado braço de jacaré. Né? Ele tá... E o Santos tá com essa mania de encolher o braço em todo chute a gol. Teve até um chute no final do jogo que teve o desvio. Que ele de novo encolheu o braço. Ele encolheu no primeiro gol. Ele encolheu no pênalti. Pênalti. No pênalti ele não pula de braço esticado. Ele pula com o braço. Ah, falhou no pênalti? Claro que não. Não tô falando isso. Mas é o bracinho de jacaré. E pra mim foi ridículo. Ele ter levado aquele gol. Nilson, você queria falar também sobre o lance? Não, eu achei. É um lance bem interpretativo. Eu queria ver algum árbitro falando da legalidade do lance. Salve o Espílio, anularia. O Sofone tava... Eu tava ouvindo um... É, é um lance... Ele falou que anularia. Ele falou que anularia. Então, é um lance bem interpretativo. Pelo que eu vi aí também, daria pra lunar. Se fosse a interpretação da anulação, daria. Mas isso não pode tirar nada do brilho do que foi a vitória do Palmeiras. Foi melhor. O Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, teve o segundo tempo igual. Foi melhor, bem melhor no primeiro tempo, teve o segundo tempo igual. E quanto ao Santos, o Flamengo tá buscando aí um goleiro, que é o Rossi, né? É? Aham. Que o Flamengo talvez esteja insatisfeito com o seu goleiro. Senão, não teria ido atrás do goleiro do Boca, que é o Rossi. Então, o Rossi deve ser o goleiro titular do Flamengo. E o Santos sempre teve aquela história. Às vezes o cara vai até um determinado patamar em determinado clube. Ele vai muito bem. E com todo o respeito, o atleta paranaense. Pelo amor de Deus, pessoal do Atlético. Todo o respeito. Mas ele deu um up na carreira dele. Ele foi pro Flamengo. Talvez ele, no Flamengo, não tenha o mesmo rendimento por questões, sei lá, questões emocionais. Enfim. Ele não consegue ter o mesmo rendimento que ele tinha no Atlético. E no Atlético, esse rapaz fechava o gol. Esse rapaz despertou interesse de tanta... Ele foi pra seleção. Foi convocado pra seleção brasileira. De tantas partidas excepcionais. Ele era um quarto goleiro. É? Ele era uma espécie de quarto goleiro. Sim, era um quarto goleiro pra seleção. Se o Everton machucasse, certamente ele teria ido pra Copa do Mundo, o Santos. Mas é verdade. Ele tá tomando alguns gols do Flamengo defensáveis. Bracinho de jacaré. É, defensável. Eu recordo. E isso faz com que a diretoria do Flamengo se preocupe e deve jogar o Rossi em breve aí como titular do Flamengo. O que me assusta é que ele... A gente vai mostrar aí o lance. É que ele leva o gol e nem brabo ele fica. Ele não reclama. Olha aí, ó, 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 ó. Não é o Mike que atrapalha ele aí. Me desculpa. Ele tá na frente do Mike. Ele tira a mão. Mas repara uma coisa. É uma falta de atitude, é uma apatia. Parece que ele tá jogando uma pelada da esquina. Olha lá, independente do movimento da mão e ok. Ele teve um choque. Mas ele, mas ele se choca com o Mike. Ele teve um choque. Ele se choca com o... Não, mas tá bom. Mas não é o Mike que... Não é o Mike que faz ele não colocar a mão na bola, gente. Olha aí. Ele tira o braço. É ridículo. Eu tô falando aqui. Nem na minha pelada, lá no Monte Líbano, tá? Leva um gol desse. Você pula. Você se joga. Você tira a bola. Do jeito que tá falando o Flávio, parece até o que o Mike agarrou. É, o goleiro... Não, não. Eu, eu... Olha aí. Ele tira o braço. Não dá pra entender. Eu não entendi quando eu vi o lance. Eu falei, o que ele faz? Ele reclama. Há um choque com o Mike, que aí já para a jogada. Será que ele pensa... Na regra do jogo. Tá pra parar? Mas não tem que pensar nada, Nilson. É uma final. Não tem que pensar nada. A regra do jogo já pararia o jogo. Agora, o árbitro entendeu que não. Beleza. Bola pra frente. Eu culpo muito mais o Santos do que o árbitro num lance desse. Foi ridículo. É sério. Ninguém. Ninguém tira a mão desse lance. As pessoas gostam de falar da minha mãe. Minha mãe não ia tirar a mão dessa bola. Minha mãe se jogava. É um absurdo essa interpretação de que não houve interferência. É. É um lance interpretativo. No meu conceito, quando o jogador tá posicionado ali, vem uma bola que entra um cara que tá posicionado e o goleiro, eu já pararia a jogada. Mas ele não pode pensar isso. Ele não pode esperar nada. Ele tem que ir pra bola. Ele também vai sem foco. Pra dizer o mínimo. Isso também é verdade. É, não. Me desculpa. Num jogo desse, o goleiro faz a diferença. Eu não entendi a ação dele. É isso. Ele tira o braço. O Everton nunca levaria um gol desse. Nunca. E aí, goleiro grande, em jogo grande, faz a diferença. Me desculpa. E não é o primeiro lance que a gente vê o Santos encolhendo a mãozinha. Dá pra trocar o goleiro. É. Dá pra precisar. Eu não sei. Não, eu acho o Santos um bom goleiro, mas eu tô achando ele muito apático pra ser goleiro do Flamengo. E ele falha. Ele vê que ele falha. Ele não fica puto. Ele não fica bravo. Não. Pronto. Tá bom. Levei o gol. Vamos. Segue o jogo. Dá pra dizer que ele falha o marmo. Isso também pode ter afetado na decisão do árbitro. Ele falou. Ah, então. Se ele faz descântaro, no mínimo, ele vai dar uma olhadinha no VAR. O Nilson falou agora, ah, mas será que ele não achou que o lanche já tinha parado? Se ele tivesse achado isso, eu acho que ele teria, no mínimo, reclamado, né? Porque levou o gol. Não reclamou, né? Vocês têm razão nisso. Ele é passivo, né? Ele é passivo demais, né? Não pode ser tão passivo, né? Gelado demais. É bom que o goleiro seja geladão, mas não tão gelado assim, né? Nesse momento, ele poderia ter falado alguma coisa, ter reclamado. Fazer o escandãozinho, né? Mas o VAR... Mas o VAR também... Não atuou, né? Porque vocês teriam que ter a ação do VAR. Ou não? O VAR disse que era pra telão inteiro hoje... É, mais um. Mas esse lance... O VAR também não atuou. Esse lance cabe muito a interpretação mesmo, né? Mas é lance de gol, né? É. Ele deve ter feito. O VAR checa todos os gols. Checa. É, então. Era lance de gol. Mais um. Mais um. Você pode... E normalmente você parte pra visão do... Então, por isso que eu queria... Como é interpretativo? Fica a decisão do campo. Alguém da arbitragem falando o porquê da legalidade do gol. Certamente, nós vamos ouvir em breve aí alguém explicando porquê que o gol foi legal. No entender da arbitragem, o gol foi legal. Então, eu gostaria muito de ouvir. Porque, aparentemente, pelo que a gente conhece um pouco de regra e pelo que eu vi, o gol era bem suscetível de ser anulado. Olha, gente. De verdade, eu... Eu não entendi o que o Santos quis fazer ali. Não entendi. De verdade. É o reverse, né? É igual eu falei no meu pós-jogo no canal. É o reverse. Fez o reverse o Santos. Não deu pra entender o que ele foi fazer ali. Era pra anular. Mas não vou ficar aqui chorando. O pilhado tá certo. Não vou ficar aqui chorando. Aqui não tem... Aqui não tem Abel Ferreira. Ficar chorando por causa de arbitragem. Perdeu, perdeu. Perdeu, vai pra casa, irmão. Defesa do Flamengo, uma peneira. Pressão pós-perda não existe. Marcação, pressão não existe. Marcação no meio não existe. Não existe nada disso nesse time do Flamengo. Nada. Nada. Marcação pelos lados do Dudu e Rony, ó. Faz o que que eles bem entenderem. Ninguém marca, só querem jogar com a bola. Com a bola é maravilhoso. Maravilhoso esse time do Flamengo com a bola. Sem a bola, terrível. Horrível. Eu não vou vir aqui também pedir pra demitir o Vitor Pereira. Não sou maluco. Não tem um mês de trabalho do Vitor Pereira no Flamengo. Tem um mês. Não tem um mês. Vai fazer um mês no dia 2. No dia 2 de fevereiro vai fazer um mês. Agora, ele vai ter muito, mas muito trabalho. Muito trabalho pra preparar essa equipe mundial e viaja dia 2. Daqui a 4... 4 não. Daqui a 5 dias o Flamengo tá viajando para o Mundial. E o jogo... Tem o jogo da Semi e tem a final contra simplesmente o Real Madrid. Contra Vinícius Júnior. Contra Benzema. Contra o Rodrigo, que fez um golaço agora contra o Atlético de Madrid. Contra toda essa galera aí. Então o VP vai ter muita coisa pra arrumar nesse time do Flamengo. Esperou que ele consiga. Vai ter que mudar o esquema. O João Gomes foi embora. Não tem como simplesmente sair o João Gomes e bota o Gerson. Vai ter que mudar o esquema, porque a marcação não existe. Não existe a marcação no time do Flamengo. E o senhor Davi Luiz também no primeiro gol? Pezinho mole. Em vez de dar uma bicuda, dar uma bicuda lá no Everton. Goleiro do Palmeiras, ele dá ali no pé dos caras. Absurdo o que aconteceu nessa defesa do Flamengo. Mas vamos ter calma. Deixa eu respirar. Vamos ter tranquilidade. Vamos torcer pro VP corrigir esses erros no time do Flamengo. Eu vi muita gente que ficou até chateado. Se desinscreveu do canal. Eu sinceramente não entendo. O Flamengo perde. Aí eu que tô puto aqui. Na hora do jogo. Acabou a luz aqui em casa. Eu tive que fazer uma gambiarra, rapaz. Tive que pegar a bateria do carro. Botar na... Irmão, que eu tenho conversor de 12 volts pra 110. Ih, rapaz. Tive que fazer uma loucura aqui. Pra ver o jogo. Aí eu pronto. Vem aqui gravar. O nego se desinscreveu. Porque o Flamengo perdeu. Eu sou jogador agora. Se eu sou jogador, eu sou a bola. A única coisa que dá pra eu ser é a bola. Então, gandulo. Nem gandulo dá pra mim ser que eu vou correr. Vou ficar cansado. É moleza, cara. Eu vou te contar um negócio. Meu querido, se inscreve no canal. Assiona o sino. Amassa o like. Tamo junto. Saudações para o negro.